Música Retomamos a sessão, solicito a primeira secretária que faça a verificação de presença Estão presentes os vereadores Paulinho dos Condutores Vereador Dudi, vereador Edgar Sazak Vereadora Maria Amélia, vereador Roninha Vereador Valmir do Parque Meia Lua Vereadora Sônia Patas da Amizade Vereador Abner Senhor presidente, temos coro Solicito ao vereador Paulinho dos Condutores, líder do governo que faça a leitura das respostas apresentadas aos pedidos de informações Referente ao pedido de informação 220-2023 de autoria do vereador Dudi, venho prestar as seguintes informações Sego o memorando 238-2023 expedido pela Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão a fim de responder aos questionamentos apresentados, respeitosamente Zair José de Santana, prefeito municipal de Jacareí Prezado, venho por meio dessa cordialmente encaminhar a resposta provenientes de pedidos de informações 220-2023 encaminhado a essa Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão Número 1 Qual foi a estratégia de plano de ação da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão para obter bons índices nas questões relativas às seguintes além de resultados alcançados Cumpre informar que a Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão vem tratando para a implantação de novos recursos para garantir a segurança em nossa cidade assim como tem ser esforçado em primeiro aprimorar e já existente para uma efetiva seguridade aos munícipes diante disso são objetos de destaque a aquisição de coletes balísticas individuais para todos os integrantes da Guarda Civil e Municipal renovação da frota para uso de patrulhamento veículo de quatro rodas que já foram entregues além do motociclista que estão em processo listatório modernização de armamento utilizado pela Guarda Civil Municipal treinamento especializado como todos os efetivos inclusive convênio com a Academia de Polícia Civil Acadepol exames periódicos psicotécnicos e de tiro reprogramação de patrulhamento em busca de contemplar o maior número da região de forma mais inteligente monitoramento realizado pelas câmeras do COE centro de operação integradas que permitem a situação listas sejam mais rapidamente detectado pela alta qualidade imagem que o equipamento detém implantação da Ronda Ostensiva Municipal Romul que possui treinamento primorando para apatrulhamento tático implantação do agrupamento de operações em cães GOC que contam com cinco cães de trabalho devidamente treinado para a detecção de entorpecentes além da guarda de proteção da mesma forma a guarda civil civis que laboram em contato com eles receberam necessário treinamento a instituição e atividade delegada no município uma parceria entre polícia militar do estado de São Paulo e prefeitura municipal ação integradas em outras forças políticas do estado efetuando diversas reuniões com o delegado da seccional de Jacareí com o coronel do 41º batalhão de polícia militar do interior de São Paulo a fim de reduzir o índice de criminalidade em todas as cidades criação e atualização da legislação e concernem a segurança e bem-estar do município a exemplo legislação que regula o funcionamento da ASDEGA e reformulação da lei de perturbação do sossego Rafael Júlio secretário de segurança referente ao pedido de formação 22 221 de 2023 em autoria do vereador Rogério Timóteo venho prestar as seguintes informações segue o memorando 072 da assessoria expedida pela secretaria de saúde a fim de responder o questionamento apresentado respeitosamente Zair José de Santana prefeito municipal de Jacareí em atenção ao pedido de formação supramencionada informamos a secretaria municipal de saúde tem conhecimento que o UPA doutor Telmo de Almeida Cruz está limitado aos munícipes com sintomas leves de realizar testes de covid-19 é de conhecimento público tanto a secretária municipal de saúde quanto da ASOSC responsável pelo gerenciamento das UPAs de protocolo de testagem do estado de São Paulo o protocolo dos limites de testagem mas sim seleciona os pacientes com critérios de testagem em caso afirmativo explicar quais os critérios para a realização dos treinamentos rápidos para a covid-19 o teste rápido atinge antigeno para a covid-19 tem como objetivo identificar a infecção atual e individual e é indicado para pessoas com sinais ou sintomas de covid-19 pessoal assintomática que teve contato com um caso positivo e pessoas com viagem marcada para o exterior a realização do teste rápido antigeno é indicada preferencialmente até sete dias do início dos sintomas sintomas febre persistente tosse cansaço dor de cabeça e dor na garganta vale ressaltar que a conduta médica em pronto atendimento pautado na medicina baseado em viadência e que tomada a decisão depende de cada profissional os insumos necessários para a execução dos testes estão em falta no município explicar não há falta de instrumento entretanto é dever do gênero do gestor de saúde pública a aplicação corrente dos recursos a fim de promover a economia ao município sem prejuízo dos pacientes logo como os testes possuem data e validade compra e realização de acordo com as demandas na conjuntura houve interesse intensa administração das demandas intenciosamente Agda B. Fernandes Campaúva secretária de junto de saúde referente ao pedido de formação 222 de 2023 autoria do vereador Sônia Regina Gonçalves venho prestar as seguintes informações seguem o memorando 248 de 2023 expedido pela secretaria do meio ambiente seladoria urbana a fim de responder aos questionamentos apresentados especialmente Zair José de Santana prefeito municipal de Jacareia referente ao pedido de formação 222 de 2023 a viradora Sônia Patas da Amizade a diretor geral do gabinete do prefeito com a data inicial da reforma do Laguinho a obra teve início em 17 de julho de 2023 com a previsão do término até que dia 10 de novembro de 2023 como foi realizado o planejamento dessa reforma através de estatutos e psicanalista e impermeabilização de açude para fins de contenção de avançamento de intenso que ocorria em local demandado reposição constante da água os peixes que estavam no local foram alcançados para onde? os peixes foram transferidos para a Lagoa do Parque Califórnia em retorno para o Laguinho após a finalização da reforma 5.1 se é assim a qual data 5.2 senão onde eles serão relacionados não atenção é que seja priorizada a presença de peixes ornamentais da parte do lago referentes a espécie carpa ciprinus corpo cor a presente obra irá abranger também outras partes do Laguinho 6.1 se sim qual a previsão 6.2 se não justificar o motivo não neste momento não há projeto para intervenção de outra parte do lago qual o custo total dessa obra desde o início até o seu término anexar documento comprovante foram gastos 65 mil nas dependências como será realizado o tratamento de água e luz e limpeza do lago o lago continuará contado com a bombeamento para circulação oxigenação da água além da limpeza manual para retirada de materiais orgânicos do entorno o lago será abastecido com água de poço ou de caminhão pipa o caminhão pipa os peixes serão alimentados diariamente não como alimentação aproveitar a propriedade 10 do 1 se sim porque 10 do 2 se não justifica o motivo resposta sim pelos funcionários da empresa terceira prestadora de serviço no parque da cidade sob orientação desta SM ZU qual a periodicidade da limpeza quais os cuidados diários com o lago e com os peixes do local limpeza oxigenação diária o lago possui no mínimo 40 centímetros de profundidade e formando com a material impermeável resposta sim serão colocados filtros purificadores de bomba água ao longo do lago artificial sim 14 qual a quantidade específica espécies de peixes que serão colocados no lago aquático será de acordo com o volume necessário para cada espécie a quantidade ainda não foi definida entretanto a espécie será apenas de peixe e a espécie carpa ciprinus carpo coi como será o procedimento da introdução dos peixes do lago para igualar com a temperatura de onde eles estavam conforme a indicação técnica apropriada e adequada das espécies enviar-nos o projeto segue anexo claude marri secretário do meio ambiente referente ao pedido de formação 223 2023 doria vereadora sônia regina gonçalvi venho prestar as seguintes informações cego memorando 249 2023 pedido pela secretaria do meio ambiente e geladoria urbana a fim de responder aos questionamentos apresentados respeitosamente Zair José de Santana prefeito municipal de Jacareí referente ao pedido de formação 223 vereadora sônia a diretoria geral do gabinete do prefeito em relação a emenda destinada ao ambulatório animal o valor de 40 mil reais informado que está em processo de elaboração do termo de referência assim quanto tempo poderá perdurar essa elaboração com o prazo para entrega das emendas justificar a unidade administrativa secretaria recepcionou os termos de referência com orçamentos do dia 11 do 10 de 2003 nesse termo de referência consta a contratação de consultas exame veterinário ou seja dois itens a serem licitados para melhor aproveitamento de valores recebidos nas emendas do item 1 e 2 do presente pedido de informação desta forma estamos conjunto com a unidade de licitação analisando a maneira pela qual será conduzida a licitação para usarmos o valor da verba conforme necessário do objetivo do objeto do termo referência isto é faremos a ata registro de preço credenciamento e outras forma de contratação não se limita a um valor consultas e outros para exame posto isso estimamos que ainda em 2003 já temos definido o procedimento adotado e a empresa licitada em razão a emenda destinada para parceria com as clínicas veterinárias para atendimento das ONG Pata da Amizade e de A.A.J. a mesma também se encontra em processo de elaboração do termo de referência tendo em vista que as ONGs precisam atendimento quase que diariamente qual a previsão para sua liberação a previsão é identificar ao item 1 haja visto que será destinado 80 mil reais referente à emenda dos itens 1 e 2 deste pedido de formação nenhuma única licitação não ficando limitado a qualidade do serviço executado desde que não ultrapasse os valores contratuais em relação a emenda destinada para a construção do espaço PET no Jardim Flórida a mesma se encontra em processo de compra dos materiais porém a obra de construção já iniciou assim qual a previsão entre o referido espaço PET quais materiais foram adquiridos através dessa emenda para a construção de mesma junta documento juntar documento como probatórios a previsão de entrega até o dia 31 de outubro de 2022 3.1 foram adquiridos borões e eucaliptos conforme a nota fiscal anexo em relação a emenda destinada para a compra de placas educativas contra abandono e os maus-tratos mesmo estar em processo de compra assim qual a previsão de entrega que a instalação desta casa desta placa juntar documentos comprobatórios do valor gasto em cada placa e quantas foram adquiridas o processo de compra foi para a unidade administrativa do SEMAZU em 10 de outubro de 2023 a autorização do serviço foi emitida em 17 de outubro de 2023 para a entrega da empresa será até o dia 15 dias úteis informamos ainda que houve contratação apenas seriam a área que identifica instalação locais planos declives ou declives limpos ou com motos ou matos locais de instalação para cálculo da distância a ser percorrido pela equipe da empresa dessa forma a instalação será realizada pela equipe e diretoria dos parques e áreas verdes assim que a entrega for efetuada oportunamente informamos que os nobres vereadores e vereadora será comunicado via e-mail cerca de finalização de sua emenda inclusive com cópia da nota fiscal e autorização do fornecimento cinco quais são as fases que uma emenda tem que passar a ter validade integral mente no valor que foi enviado quanto tempo pode demorar cada fase detalhada resposta no que se diz respeito de emendas destinadas à secretaria mais a primeiro faço é de que a habilitação técnica por parte da secretaria de destino do tempo necessário nesta etapa varia conforme o objetivo da emenda e grau a dificuldade de habilitação após a confirmação de emendas é alcançada é um cronograma de desembolso e qual leva a consideração o fluxo de caixa do município e a previsão de execução do objeto o que fez com que o prazo desta etapa também varie caso a caso em seguida a emenda repassado a secretaria destinos através de autorização por decreto público no boletim oficial a fim de determinar exigência e emenda do cargo próprio secretaria a qual ao fim do processo deve enviar a prestação de contas a sigla para Claude Marie secretária do meio ambiente referente ao pedido de informação 224 de 2023 de autoria da vereadora Maria Amélia venho prestar as seguintes informações conforme o anexo do ofício 411 de apresentada audiência pública para orçamento estadual 2024 que ocorreu no dia 28 de setembro de 2023 foram reivindicados ao governo estadual os seguintes investimentos em plantação em ambulatório médico especialidade AME do município de Jacareí investimento de procedimento médico prestação do estado para atendimento das demandas hospitalar ambulatório devido a insuficiência de vagas de leito oferta pelo estado cumprimento das decisões judiciais para fornecimento de medicina e tratamento médico implantação de 5 investimento na área de habilitacional a pessoas que ocupam ocuparam a área de risco restam removidas as pessoas é mais alto que nós não estamos escutando está dando para escutar quem tem que escutar é o público doutor vocês aqui prestem atenção e escutem investimento na área de segurança pública através da implantação do sistema de segurança mural eletrônica para que sejam abrangidas as rodovias estaduais que estão localizadas na região de Jacareí implantação desses sensoriais para pessoas com transtorno do espectro autista nos pontos de atendimento ao público implantação de um centro especializado de referência para atendimento de pessoas com transtorno de espectro autista ampliação dos centros de convivência para idosos programa SP amigo do idoso ampliação dos repasses de confinanciamento para os serviços de assistência social implantação de uma resistência inclusiva regional implantação do acolhimento regional de mulheres vítimas de violência favorecendo o Vale do Paraíba implantação de uma república regional face ao turismo a pessoas em situação de rua respeitosamente Zé José de Santana prefeito municipal de Jacareí referente ao pedido de informação número 225 2023 e autoria do vereador Hernando Barreto vem prestar as seguidas informações por qual razões ocorrida demoramento desmoronamento de terra na localidade indicada neste documento favor justificar detalhadamente o volume e a vazão do rio Paraíba do sul alteram conforme as variações das inteperis e principalmente com a abertura da comporta de represa de Santa Branca para o controle do volume de água repassada represada que contribui para intensificar a pressão e a velocidade da água formando corredeira e remansos em ambas as margens do rio que por sua ação de rotatividade constante atinge as margens de solo predominantemente arenoso causando deslizamento o poder público municipal possui laudo estudos específicos quanto a questão apontada neste documento resposta sim 2.1 se sim favor nos enviar resposta 2 segue anexo se não havia previsão executação de laudo estudo qual o prazo prejudicado 3 o que essa administração municipal tem feito para corrigir os problemas apontados evitar prejuízo maioria enviar informações necessárias com o cronogram de serviço conforme formado pela secretaria de governo e planejamento está em preparação a licitação para a contratação de empresas para a elaboração do projeto executivo e recuperação ambiental das margens do rio paraíba com a previsão do início dos trabalhos do primeiro semestre de 2024 ressalta-se que a secretaria de infraestrutura executou a contenção da erosão nas margens do rio paraíba na avenida majora caça ferreira com o início no dia 29 de agosto e término no dia 4 de setembro de 2023 conforme demonstrando nas fotos anexas quanto ao muro de contenção nas proximidades das casas da casa blanca o evento quais providências estão sendo tomadas a risco de expandir e ser demais áreas do imóvel do imóvel resposta o imóvel citado é particular e o proprietário foi orientado a respeito das providências cabíveis conforme mencionado no relatório vistoria 28 de 2023 que segue anexo respeitosamente Zair José de Santana ao gabinete do prefeito assunto pedido de formação 225 de 2023 vem informar que esse departamento executou a contenção da erosão na margem do rio paraíba do sul da avenida majora caça ferreira com início da data de 2029 o término na data de 4 de nove de 2023 foi realizado também dentro desse período reconstrução de calçadas no trecho compreendido pela erosão os materiais utilizados na contenção de erosão foram 711 toneladas de perda rachão 18 toneladas de pergas pedra brita número 3 segue abaixo fotos e manutenção executadas atenciosamente Felipe Silva Santos Júnior engenheiro Felipe referente ao pedido de informação 226 de 2023 e autoria do vereador Hernani Barreto venho prestar as seguintes informações segue o memorando 073 de 2023 da assessoria expedida pela secretaria de saúde a fim de responder os questionamentos respeitosamente Zair José de Santana prefeito municipal de Jacareí Tiago Prado diretor geral gabinete do prefeito assunto pedido de informação 226 de 2023 vereador Hernani em atenção pedido de informação supra-se mencionado informamos como tem ocorrido as cirurgias de cataratas na rede pública de saúde de Jacareí há um cronograma a favor de detalhar o cronograma do paciente consultar com os médicos clínicos de atenção básica unidade de saúde número 2 consulta com especialista oftalmológico e a gerenciamento de exames na atenção especializada terceiro retorno com qual oftalmologista para referência dos exames diagnosticado se ser em cirurgia ou acompanhamento amulatorial encaminhamento para avaliação de cirurgia na Santa Casa e regulação do hospital assunto paciente atualmente a Secretaria de Saúde de Jacareí possui pactuação com a Santa Casa da Misericórdia de Jacareí para as consultas de avaliação cirúrgica para procedimento cirúrgico de catarata que são agendadas de acordo com a ordem de fila de espera analisa-se o equipamento à concentração de regularização por que a razão tem ocorrido por qual razão tem ocorrido as demoras em alguns casos favor detalhar a Secretaria de Saúde atende atualmente em média 1.800 pacientes oftalmológicos por mês a fila de espera de consulta com especialista oftalmológico é dor paciente e eles a fila de espera para a cirurgia de catarata é de 311 pacientes informando-se que os atendimentos para o tratamento oftalmológico seriam mais ágeis se não houvesse necessidade de município em custo outro tratamento que são responsabilidade do governo do Estado da União que não estão sendo realizados ressalta sei que para o atendimento em oftalmologia catarata o Estado passou a disponibilizar nos últimos meses quatro vagas meses para triagem de catarata no AME em São José dos Campos o que não atende as demandas do município que necessita custear esses tratamentos utilizados de recursos que deverão ser direcionados à atenção básica essa administração municipal tem ciência da situação do paciente apontado acima se positiva por qual razão o paciente ainda aguarda pelo procedimento resposta sim o paciente mencionado foi atendido em consulta e avaliação cirúrgica por médico oftalmológico sugerão cirurgia em 23 de 10 de 2023 na Santa Casa de Jacareí onde foram gerados pedidos de exame após o resultado desses exames a indicação para cirurgia é de cataratas ou não será determinado pela conduta do médico oftalmológico a previsão para a realização de tão esperada cirurgia do paciente citado neste documento resposta prejudicado 4.1 se sim favor informar as datas em caso de eventual cirurgia a data será informada pela Santa Casa diretamente ao paciente Rosana Graveno secretária de saúde senhor presidente não temos mais resposta de pedir informação solicito a primeira secretária que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores falecimento de vlander da silva gomes augusto voto formulado pelo vereador hernani barreto pesar pelo falecimento de yogi coama voto formulado pelo vereador Edgar Sazaki pesar pelo falecimento de marcos paulo caneu marua voto formulado pelo vereador edgar sazaki pesar pelo falecimento de maria josé do nascimento fortes voto formulado pelo vereador luiz flávio senhor presidente não temos mais votos de pesar em memória 200 queridos convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio não temos mais Obrigado. 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 Estarei fazendo a leitura para a ciência dos vereadores do ofício número 01 de 2023. É um ofício do PSD, Partido Social Democrático, datado do dia 30 de outubro de 2023. Comunica a composição da executiva municipal do Partido Social Democrático. Senhor presidente, eu, Henrique Alberto da Silva, presidente do Partido Social Democrático de Jacarei, São Paulo, venho respeitosamente comunicar e encaminhar, conforme certidão anexa, disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, os nomes e os respectivos cargos dos novos membros que compõem a executiva municipal do PSD de Jacarei, cuja vigência iniciou em 24 de outubro de 2023. Henrique Alberto da Silva, presidente. Hélder Sandro de Souza Fialho, vice-presidente. Júlia Godóia Amorim, secretário-geral. Renato Tadeu de Oliveira Paiva, primeiro tesoureiro. Bruna Patrocínio Santos Pereira, segundo tesoureiro. Hugo Pires de Almeida Vogal, Jefferson Fontes Fernandes Vogal, Oswaldo Aparecido da Silva Vogal, Rafael Jorge Pereira Vogal, Raquel da Silva Vogal, Robson Flávio dos Santos Vogal. Assim, para dar efetividade ao comunicado e transparência aos nobres edis do Poder Legislativo, solicito por gentileza que seja dado ciência por meios eletrônicos, bem como leitura na íntegra deste ofício, na sessão ordinária subsequente. Agradeço desde já a atenção dispensada e aproveito para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Henrique Alberto da Silva, presidente do PSD de Jacarei, São Paulo.